Música Bom, o projeto Velha Guarda é um projeto de resgate, conservação da memória e tradução da formação do samba na Baixada Santista. Os grandes compositores, as grandes coreógrafas das comissões de frente, os grandes mestres de salas, as portas de bandeira, os diretores de bateria, que fazem parte do universo maravilhoso da formação do carnaval, desde os seus primórdios até hoje em dia. Este evento é muito importante porque você está dando um ênfase realmente na história viva do carnaval Santista. A Cisnove é uma escola que tem 71 anos de existência e a Velha Guarda é essa história viva do samba do carnaval da Cisnove. E este evento você mistura o samba de raiz, que é o samba da Velha Guarda, junto com o balé clássico, que é o balé da cidade de Santos. Então é uma mistura que deu muito certo, tanto é que nós estamos repetindo e o público já está maior do que estava. E com certeza isso é muito bom para a nossa cultura, isso é excelente. A importância de uma Velha Guarda vem mostrar que são as raízes da escola. São aqueles que, lá atrás, lá atrás, seguraram toda aquela bronca, deixaram o ambiente para essa juventude hoje que está aí na Cisnove. Essa oportunidade é o samba da Velha Guarda, que está sendo muito marginalizado, ele se joga. Mas eles têm que respeitar a Velha Guarda, que foi que lutou, que apanhou, que brigou para o samba da unidade. Desde o tempo da escravidão, os cantores da Velha Guarda, os meus já veem sorpresos de seus conceitos muito grandes. E a Velha Guarda inventou isso ali naquela parte da Unipá, no Batuque, onde as autoridades não deixavam a gente sambar. Hoje a Velha Guarda fica orgulhosa de ser, porque eles criaram esse samba para esse jovem que está aí. Olha, a Velha Guarda é a raiz de tudo, né? A gente não falou que o samba é uma corrente, eu sou apenas um elo dessa corrente, viram outros depois de mim. E a Velha Guarda, que hoje é a Velha Guarda do nosso jovem, a Velha Guarda de todas as agremiações, a principal importância deles é esse resgate, as tradições, né? É o que era feito antes, é como funcionava a raiz da coisa. Então, para nós que somos mais novos, não tem como a gente fazer uma casa sem o alicerce, né? Então, a Velha Guarda, para nós, é esse alicerce, é onde a gente aprende, troca experiências. E, para mim, é muito importante estar aqui hoje. É para orientar a mocidade do jeito que era feito. E aí, o objetivo é sempre cantar músicas nossas, e para mostrar como é que era. E, às vezes, para dar um puxão de orelha nos mais folgados. Eu gostaria até de fazer um apelo para que todas as agremiações da Baixada, não só de Santos, mas da Baixada, que tem realmente mais de 30 anos, que criem isso a Velha Guarda, porque é essas. Essas Velhas Guardas, elas vão ser, realmente, um relato vivo da história do nosso canal. O encontro de duas áreas diferentes, que é a Velha Guarda e o balé clássico, né? Mas eles dialogam muito bem, muito bem. É muito respeituoso, é recíproco o respeito, é recíproca a qualidade, tanto de movimento como musical. E é lindo ver todos juntos. É uma família, uma grande família. Bom, eu acho que essa importância vem da união das artes, né? A música, a dança, o samba. Então, para o Balé da Cidade, é um aprendizado, é uma troca de experiência. E está podendo sofrer desse repertório tão rico, né? E sendo acompanhadas ao vivo. Então, é uma experiência maravilhosa. E eu acho que a cidade só ganha com essa união. Olha, a emoção, a emoção que eu sinto hoje aqui, a emoção, sabe, de estar compartilhando com meus companheiros de Velha Guarda, com meus companheiros de X-Log, tudo aquilo que a gente aprendeu nesse tempo, nesse nosso início, até o presente momento. A música é o celeiro da felicidade de todos nós. Então, procura essa molecada, tira eles da rua, faz que nem fazia o alemão e o outro lado. Põe essa molecada dentro da casa, com uma missão para eles fazerem, e a música, que é a alegria, e a felicidade, e a segurança de todos. Quando eu me vi, eu já estava no samba. Eu lembro de meu pai me buscar em bar, assim, eu ia comprar cigarro com meu pai, e não voltava, meu pai ia atrás de mim, eu estava batucando na mesa com os mais velhos, como faço hoje, com os 36 anos aí. Então, é uma coisa que está na nossa essência, né? Então, não dá para a gente explicar. Quando eu me vi, eu já estava cantando samba, já estava ouvindo samba, mais velho já estava compondo, e hoje estou aí, a minha vida é samba, o samba é tudo para mim. Porque samba é aquilo que está na veia do brasileiro, corre por dentro, né? Então, samba é sempre samba, né? Samba é a minha cara, é a minha raiz. O samba não tem coisa melhor do que o samba. Olha, o samba é a alegria de todos, né? Traz para nos consolar, para nos trazer bastante alegria, tirar a gente daquela felicidade fora de comum. Que nós, hoje em dia, o samba é o que mais traz felicidade para aquelas pessoas que adoram, que gostam. O samba é a alegria de todo mundo e do povo. Samba é a alegria de todo mundo e do povo. Samba é a alegria de todo mundo e do povo. Samba é a alegria de todo mundo e do povo. Beio que a alegria de todo mundo e do povo. B ни do povo. Los FS 衣 acids Foods a F p p